TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Oral Únique, por você, sempre o melhor, Casa das Cores, Casa com você, Todimo, A gente nasceu para construir, Claro, vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a Casa brilha, e Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, TVC Agora! E aí, Rudi? E também, pelas nossas páginas do Facebook, facebook.com.br, cultura.tvc e também JP News MS Agora, deixa eu te fazer um convite, deixa eu te fazer um convite, vem comigo também no Instagram, tá bom? Tá aqui o meu endereço, arroba Rudinei Vieira, pra você me seguir lá no Instagram, se você ainda não me acompanha, fique à vontade Lá no Instagram, você vai na barrinha lá de busca e digita Rudinei Vieira, você já vai encontrar a minha página lá, pra gente poder bater um papo, beleza? Vamos aos destaques de hoje, começando pela Tati Simon Oi Rudi, bom dia pra você, bom dia a todos Rudi, já já eu trago uma reportagem super bacana, pra falar sobre um mercado que vem super aquecido, viu? Nos últimos 5 anos, o mercado saudável, o mercado fitness, cresceu em mais de 30% E a gente vê os reflexos disso no comércio aqui de Três Lagoas É já já, no TVC Agora de hoje Vamos falar ainda da máscara, ou pelo menos a não mais obrigatoriedade em Paranaíba O uso desse acessório aí de biossegurança já foi flexibilizado, ou seja, é facultativo Usa quem quer, quem se sentir mais seguro Tanto que o comércio na cidade, o comerciante poderá exigir ou não o uso de máscaras dentro dos estabelecimentos comerciais Aqui em Três Lagoas, também fomos até as ruas pra ouvir a população, saber a opinião das pessoas Sobre essa flexibilização, a retirada da obrigatoriedade E atenção, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta Você já se sentiu incomodado, com raiva, brabo? Porque ficou recebendo ligações o dia inteiro E era, na verdade, um telemarketing, uma pessoa do outro lado tentando te vender um produto ou serviço? A Anatel obrigou, então, as empresas de telemarketing? Que a partir de agora elas terão que colocar o número 0303 inicial, ou seja, na frente Pra você saber que se trata de uma ligação de telemarketing Dessa forma, o cliente, ou seja, você, usuário de telefonia móvel Poderá optar em receber ou não esse tipo de ligação Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu TVC Agora Vem com a gente, meu povo Muito prazer e muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência Hoje, 14 de março E, logicamente, também eu quero te fazer um convite Manda sua mensagem pra cá Manda sua foto, manda seu vídeo, manda seu alô Aquela sugestão de pauta que você tem aí Aquele problema que você tem na sua rua Estamos conectados, tem o nosso canal direto de comunicação Anote, salve na sua agenda o nosso WhatsApp 992344539 Calma que eu repito com calma, fica tranquilo 992344539 Este é o nosso canal direto de comunicação É o nosso WhatsApp pra você mandar sua foto, mandar seu beijo, mandar seu abraço A sua demanda, a sua sugestão de pauta Ou seja, participe 992344539 E atenção, a partir de agora, empresas de telemarketing terão então que adicionar o número inicial 0303 Para que o usuário, ao receber esse tipo de ligação, possa fazer a identificação E aí sim, atender ou não, sabendo que do outro lado vai ter alguém te oferecendo algum produto ou serviço Veja só Já está valendo Ao receber qualquer ligação no celular com o número inicial 0303 Pode ter certeza Do outro lado terá alguém te oferecendo um produto ou serviço Em vigor desde a última quinta-feira A decisão da Anatel Vem de encontro com o desejo de muitos usuários de telefonia móvel Terem mais privacidade O Charles é mototaxista e vive assim Com o aparelho celular na mão à espera de contato com passageiros Mas entre uma corrida e outra É comum receber uma ligação do tão famigerado telemarketing Está no transtorno, a gente está aqui para atender o cliente como você está no trânsito Muito incômodo Você tem que estar parando, você tem que estar atendendo A gente não destrata as pessoas que ligam para a gente Que são prestadores de serviço como eu Mas incomoda muito A gente está pedindo para colocar uma observação lá na empresa Para que a empresa diminua esse incômodo Que já tem um transtorno E acredito que na cidade tem várias empresas Não há necessidade de tanto incômodo que está fazendo essa parte deles Então assim, porque às vezes você atende achando que é um cliente Sim, a gente vai atender Porque o cliente está ligando, a gente está em movimento Mas eles ligam em excesso Você tem que estar parando três, quatro vezes num percurso O Charles não é uma exceção Uma das reclamações mais comuns no PROCON de Três Lagos É esse assédio por telefone de empresas especializadas em vendas por telefone Luiz Akira, assessor especial do PROCON Acompanha de perto este drama do consumidor As reclamações sempre são as mesmas São pessoas que recebem várias ligações o dia inteiro As operadoras ficam ligando o dia inteiro São pessoas que recebem em torno de 20, 40 ligações por dia Da mesma operadora Então isso acaba perturbando, acaba incomodando Acaba chateando esse consumidor E até irritando esse consumidor Que já não aguenta mais Essas operadoras persistirem nessas ligações Onde o consumidor não quer Ele não quer o produto Não quer o serviço ofertado Por essas operadoras Então isso se tornou assim Uma atividade Não desejada perante o consumidor O assessor do PROCON ainda lembra Que outras ferramentas Como o site Nãoperturbe.com.br Continuará disponível Para que o consumidor possa continuar Cadastrando os números indesejados Você também pode estar se cadastrando No site Não Me Perturbe Você coloca os números indesejados Para nunca mais receber Também a ligação destes números indesejados Porém, no site Não Me Perturbe A ação já não é na hora Você cadastra e naquele mesmo instante Esse número já não vai aparecer mais no seu celular Ele só vai passar a se tornar efetivo Depois de 30 dias A medida da Anatel vale apenas para ligações para celular Para telefones fixos Entrará em vigor a partir de junho deste ano E empresas de cobrança Ou instituições de caridade Que pedem doações por telefone Não serão obrigadas A adicionarem o número 0303 de identificação O que não diminui o tamanho da conquista Para o consumidor O vigilante Jean Maximiano que o diga Às vezes é chato, né? Eles ficam ligando direto Para oferecer plano E às vezes a gente nem está precisando E eles ficam oferecendo para a gente Quando você percebe que a ligação Já é de telemarketing Ou de algum operador tentando te vender o produto O que você faz? Eu já nem atendo Eu já nem atendo Porque eu já sei que é Para oferecer plano para a gente Para mim nem compensa, né? O Jean é dos meus O Jean é dos meus Eu quando vejo que é telemarketing Eu já o desligo O meu celular tem uma função muito legal Que muitos celulares têm também Que é a tal do spam, né? Ele já reconhece que é uma ligação comercial Que é um telemarketing Tentando te oferecer um produto E já bloqueia Ou seja, nem toca Que é para não incomodar Porque vamos falar a verdade, né? Às vezes no trabalho Às vezes em casa No momento de lazer No momento de sossego Você quer paz E aí insistentemente O atendente de telemarketing Está te ligando Querendo oferecer um produto Um serviço Um plano diferenciado E aí você Como eu Obviamente quer ser educado Quer ser legal Quer gente boa Lógico Você não quer destratar ninguém Por telefone Mas vamos falar a verdade Às vezes A paciência Chega isso aqui Para acabar Porque o pessoal É insistente É a função deles? Sim É o trabalho deles? Sim Mas eu não quero Bendito o seu serviço Cidadão Então pelo amor de Deus Bloqueia meu número aí Não me liga mais não A partir de agora então O número 0303 Se você ver Aparecer lá no seu celular 0303 Só atenda Se você realmente quiser Comprar Adquirir um produto Porque será uma ligação comercial Do outro lado Vai ter alguém Querendo te oferecer Um produto Um serviço Isso é bacana Isso vem para proteger O consumidor E obviamente Dar um pouco mais de paz Não garante logicamente Que essas empresas Não vão deixar de te ligar Não Elas vão continuar te ligando Infelizmente Não é proibido fazer isso Mas pelo menos Agora o consumidor Vai ter o direito A escolher Se quer ou não Atender esse tipo de ligação Vale destacar aqui Tá bom Que esse número 0303 Não será aplicado Em ligações Aquelas por exemplo Que são de instituições Filantrópicas Que te ligam Às vezes Pedindo algum tipo De doação Falando de algum Trabalho social Enfim Não se aplica Nesses casos Outro caso também Que não se aplica O 0303 Será para Instituições De cobrança Sabe aquela Dividazinha Que muita gente Acaba adquirindo Aí tem aquele Escritório especializado Que faz a ligação A cobrança Esse também Não vai ser aplicado 0303 Porque senão Muita gente Já ia desligar Porque não quer ser cobrado Infelizmente Quem deve Tem que pagar Mas um benefício Logicamente É um baita De um ganho Para o consumidor Que vai ter um pouquinho Mais de sossego Em casa No trabalho Onde quer que esteja Porque vamos falar a verdade É chato E lembrando também Que aquele site Não me perturbe .com.br Enfim Que você pode fazer O cadastro De números Que estão te incomodando Continua valendo Só que o tempo Para ele entrar em vigor Por exemplo Você cadastra O número Que está te incomodando Só 30 dias depois É que ele tem A efetividade Então nesse período Pode ser que você Continue recebendo Ligações Desse mesmo número Agora Coisa boa A gente também Traz no programa Olha o Kleberzão aqui Fala Kleber Como você está menino? Bom dia Bom dia Três Lagoas Bom dia aí A região de Três Lagoas Olha só O que a Renault Trouxe de especial Para vocês Aqui de Três Lagoas É isso mesmo Rude Você vai ganhar Um Kwid 0KM E eu quero Calma aí Só um pouquinho Presta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Calma aí Calma aí Compra premiada Guará Renault Gente Presta atenção você Três Lagoenses Meu amigo Telespectador Telespectador Que está assistindo a gente Aqui no TVC agora Como vai funcionar Essa bendita Da compra premiada Presta atenção No que o Kleber Vai te falar agora O que ele vai trazer Para você Porque nós estamos falando Gente De você adquirir um bem E correr o risco De ganhar o prêmio É isso mesmo Você indo a Renault Guará Só de fazer o test drive É isso mesmo Rude Fazer o test drive Só isso Só isso Já concorre a um Quid 0KM 2023 Então o modelo dele Já vai ser 2023 Você comprando peça Na Renault A cada 200 reais Você já ganha um cupom A 10 mil reais De compra Que é feita no seu carro Você comprou um carro Acima de 60 mil São mais 6 cupons Então você vai tendo Vantagens Na Renault Guará E outra coisa Nós estamos Com uma promoção especial Amanhã é dia do consumidor É isso mesmo O seu dia A Renault amanhã Vai estar lá Esperando você Com excelentes promoções E uma que É uma excelente promoção Para você É o seguinte A Renault Guará Vai estar Com 6 mil de bônus No Sandero E mais Emplacamento grátis Rúdia É incrível É isso mesmo Presta atenção Quando o Kleber Vem aqui falando Olha Você vai ganhar 6 mil reais De bônus É a mesma coisa Que você pagasse O carro Receber 6 mil reais E colocasse no seu bolso Porque é o seguinte Sabe o valor Que vai estar lá Anunciado Do carro Já dá para aplicar Esse desconto Já é Exatamente Vocês viram como funciona Então você vai correr Para a Renault Não somente Para adquirir o seu bem O seu tão sonhado Carro zero quilômetro Que hoje logicamente É o sonho De muitas famílias Mas ainda você vai ter bônus E ainda corre o risco De ganhar Qual que é o prêmio É mesmo É um Quid zero KM Aff Maria É isso mesmo Você vai ganhar Um Quid zero KM Ah não é um vale compra Não é um carro Olha se você comprar O Renault Sandero Você tem 6 mil de bônus Ganha mais Vai ganhar mais 7 cupons Da promoção Concorre ao Quid zero KM Ganha um emplacamento grátis Levando o Sandero E olha só A nota é de fábrica Tá Rude Esse preço É nota de fábrica Então o consumidor De Três Lagoas Pode pegar E ir amanhã Na Renault Guará Na Ranulfo Marques Leal Ali ó 507 Ao lado do Cristo É isso mesmo Pertinho Pertinho do Cristo Ou seja O Kleber Só tá repassando O carro pra você Você tá comprando Direto pra fábrica O Kleberzão Aqui só tá fazendo O meio de campo Então corre pra A Renault Guará Gente Nós estamos falando De uma empresa séria Que chegou em Três Lagoas Pra ficar Pra se estabelecer Pra criar cada vez Mais vínculo Com o Três Lagoense O Kleberzão Por exemplo Ele trabalhava lá No Seminovos né Trabalhei no Seminovos Agora tá lá Direto na Renault Justamente Por entender O perfil Do Três Lagoense Por saber Qual que é A função Como que funciona O Três Lagoense Porque o público aqui O povo aqui É muito exigente Exatamente O público aqui Não compra qualquer coisa não Só produto de qualidade E por isso O Kleberzão Tá ali pronto Pra receber você Agora o seguinte Aqui ó Olho no olho É você Não Muda pra um Muda pra um Porque eu quero Que o povo em casa Marca esse rostinho Quer chorar por desconto Negocia direto Com o gerente Tá aqui ó É só falar com o homem É isso aí Ó Rude Tamo esperando O povo de Três Lagoas Da região de Três Lagoas Amanhã é o seu dia Consumidor E é o dia de você ir na Guará Renault O nosso telefone é o 21050646 21050646 Uma equipe especializada Está pronta pra te atender Lá na Renault Guará Tô te esperando lá Pra tomar um café comigo E olha Preço de fábrica Nota fiscal de fábrica É só na Renault Guará E Grupo Enzo Tem mais de 40 anos No estado de Mato Grosso do Sul Então nós temos A nossa raiz criada aqui Então vem pra Guará Renault Olha lá Mais uma empresa Do Grupo Enzo Que tem responsabilidade Credibilidade E que luta Pra fornecer Não somente Os melhores produtos Obviamente também Trazendo condições E preços Que a população Pode pagar Meu irmão Muito obrigado Pela sua vida aqui Obrigado Tamo junto Tamo junto E ó Sexta-feira Sexta-feira Eu vou dar um Tá por lá Link ao vivo lá Vou fazer um barulho lá Falou Vem pra cá comigo agora Porque eu quero conversar Com o Alfredo Neto Coloca o Alfredo Neto Consegue colocar ele aqui Pra mim ao vivo por favor Fala Alfredo Tudo bem? Seguinte Parece que O final de semana Não deu bom Parece que Teve um cidadão aí Que tava tudo certo Tudo pronto Já tinha combinado Com a galera Até o churrasco Já tinha convidado Todo mundo Pro churras Mas do nada Foi cancelado Por que que aconteceu Esse cancelamento aí meu? Ô Rudy Bom dia pra você E pra todos Que nos acompanha Pelo TVC agora Infelizmente Entrou água No churrasco da galera A mina vai ficar Sem o desodorante E sem o energético A galera ficou aí A ver navios Esse final de semana Porque na hora De levar os produtos O rapaz esqueceu De pagar Era furtado E ainda ficou bravo Com segurança do mercado Que o impediu De levar O kit churrasco Paca, chá, iragato Também tábua de corte Picanha Carne aí Cochão mole Tinha frango a passarinho Pessoal exigente Tem três tipos de carne Desodorante Pra depois do churrasco Tomar o banho com a gata Tinha dois coroces de pinga Energético Pra dar sustância na galera E é claro Depois dessa festa toda Uma água de coco Para eles se hidratarem E se caso ali A festa fosse estender Até tarde Uma lanterna Pra clarear Os caminhos Da galera O que o pessoal Não esperava É que o Miltinho Que estava fazendo aí Esse trabalho De furtar Esses produtos De um supermercado Na Avenida Capitão Lito Mancini Ia ser flagrado Pelo segurança Ao tentar sair O Miltinho De 45 anos Ainda ficou bravo Com seguranças Que não deixaram ele Furtar o produto E chamar a polícia militar Na delegacia Os produtos foram ali Expostos Fotografados E catalogados No inquérito Que vai ser entregue Para a justiça Agora O Miltinho Vai ter que comer O bandeto Lá Do PSM Aonde já se encontra Porque ele foi preso Em flagrante E agora Lá no presídio Segurança da média Vai aguardar Pela audiência De custódia Fatos como esse São rotineiros Entre as lagoas Principalmente agora Com esse aumento De preço As carnes São os mais visados A serem furtados Aqui em Tras Lagoas Já teve um cidadão Que chegou a ser Apelidado De rei da linguiça O rei do salame De tanto salame Que ele furtava Nos supermercados Daqui a pouco A gente volta Com mais detalhes Das ocorrências policial E azar Para o Miltinho Né, Rúdio? Ô, Alfredo É inevitável A gente acabar Achando engraçado Esse tipo de notícia Né? Lógico É cômico É, mas também Mostra a cara de pau Do bandido Do ladrão E detalhe Achou ruim Porque a rapaziada Deu a traque nele Pegou ele Com a boca na botija E ainda Denunciou Para a polícia O que ele queria? Levar assim Tudo na faixa? Tudo na boa? Isso, Rúdio Algumas pessoas Até comentaram No JP News Assim que a notícia Foi postada Que a pessoa Estaria furtando Para subsistência Que não deveria ser preso Vamos fazer um adembo A pessoa que furta Alguma coisa Para comer Uma maçã Um salgado Uma marmitex Para comer Um pedaço De carne Para fazer ali Alguma coisa É considerado crime Sim Só que a pessoa Ela tem o direito De responder em liberdade Porque aquele produto Era para sua subsistência Agora Esses produtos Possivelmente A gente fala aqui De churrasco Mas elas seriam vendidas Em bocas de fumo Para comprar entorpecentes Já que o rapaz ali Ele é rotineiro Nessa prática de furto Crimes como esse Acontece normalmente Quase que diariamente Nos supermercados Onde essas pessoas Adentram nos locais E pegam esse máximo De produto Carnes Materiais Que eles possam Trocar em bocas de fumo Pegar o entorpecente E o corotinho já é dele É brinde dele Não é para ser Trocado por entorpecentes Rotineiramente São ocorridos E quando eles são flagrados Eles ficam nervosos Sim Partem para cima São agressivos São violentos Porque eles sabem Que a vontade De consumir o entorpecente É maior Do que O pensamento De ser preso Eles não ligam De ser preso Não ligam De ficar um tempo No sistema prisional A necessidade Maior É conseguir Adquirir o entorpecente E saciar a fissura Daquele momento Rúdi Obrigado pelas suas informações Está aí muito bem pontuado Pelo Alfredo Obrigado meu irmão Daqui a pouco então Ao vivo No Pulseira de Prata Né? Isso E terá muito mais ainda Com Israel Espíndola Que vai falar Sobre Acidências de trânsito Entre outros crimes E inclusive Passa-base de cocaína Que foi apreendido Pela PRF Na BR-262 Rúdi Valeu mano Um abraço pra você Meu querido Está aí Meu maninho Alfredo Neto Direto das ruas da cidade Trazendo a informação Ô Matheus Consegue colocar aqui Pra mim por favor Essa imagem aí Dos produtos Aprendidos aí Porque obviamente Que isso Traz um debate Gera um debate Quando a gente coloca Quando a gente coloca Isso na internet Muita gente Acaba Fazendo Essa pontuação Sim existem casos De pessoas que No desespero Pais Mães Acabam cometendo Esse tipo de delito Né? Mas a maioria dos casos De pessoas honestas Que chegam ao ponto De cogitar a possibilidade De agir dessa forma Buscam antes Meios legais Buscam assistência social Buscam órgãos públicos Pra conseguir Meios De sobreviver Agora Isso aqui não Não dá pra ser considerado Porque nesse Kit churrasco Muito bem pontuado Pelo Alfredo Poxa Tem duas Duas cachaçinhas aqui Isso aqui não é pra Subsistência Isso aqui não é pra sobreviver Duas latinhas de energético Também não faz parte Da cesta básica Acredito eu Aí carne Tudo bem Ok Carne Frango E tudo mais Inclusive Olha aí Tem até aqui O kit faqueiro De churrasqueiro Amolador Faca Garfo Então não tem como A gente cogitar Essa possibilidade Não Isso aqui é um malandro Bandido Ladrão Que cogitou ali Se dá bem Pegou um energético Isso aqui a gente sabe Que em boca de fumo Dá pra ser trocado Por uma pedrinha Ou duas Em alguns casos Então não dá Pra gente falar assim Ah mas estava Roubando pra sobreviver Gente Não é esse o caso Pai e mãe Em desespero Já vi muitos casos Acontecerem Sabe Pessoas que no desespero Acabam agindo Por impulso E obviamente Isso é levado Em consideração Na hora que Esse cidadão Pai ou mãe Trabalhador Honesto Isso é levado Em consideração Quando essa pessoa Passa por uma audiência De custódia Aqui não Aqui é cara Que é sem vergonha Quanto mais É incidente Que quer se dar bem mesmo Ó Poxa Aqui ó Né Tá tudo certinho Pena que a casinha Caiu Olha Nos últimos dois anos Quando começou A pandemia As pessoas Em casa Começaram A se preocupar Um pouco mais Com a alimentação Isso Fomentou um mercado Que já vinha crescendo Gradativamente E caindo no gosto Do brasileiro O da alimentação Saudável Uma pesquisa no mercado Prevê que o crescimento Desse setor Nos próximos anos Será de aproximadamente 30% O Arthur e a esposa Vivem na frenética correria Do mundo moderno Com isso A alimentação Também acaba Às vezes Ficando num segundo plano E na hora da fome O casal Recorria Aos aplicativos De comida de entrega Afinal Quem tem fome Tem pressa Mas a gente já vai Quando sobe na balança A roupa não serve Deu ruim Então tá na hora De você E aí o que que acontecia A gente não respeitava O horário de alimentação Também Então Na hora que batia Aquela fome A gente tem empresa Também Então você não consegue Às vezes fazer Aquela alimentação Cada três horas Que é o normal Que seria o ideal Então vai na hora Que você tá no extremo Da fome Você vai no que? Nos aplicativos Aí quando você vai No aplicativo O que você acha Na hora que você tá Com aquela fome Aí vai Ou no marmitão brabo Ou você já vai Pra aquele lanchão E assim tava indo Só que Aí aquilo que eu falei A conta vai chegando Foi quando começaram A notar Que precisavam Melhorar Alguns hábitos Em prol Da qualidade De vida E que decidiram Então Manter as refeições Fora de casa Mas em restaurantes De comida Mais saudável E de quebra Ainda arrastaram A filha adolescente E hoje tem Empresas ali E empreendimentos Que você consegue Comer tão bem Quanto Só que com Qualidade Uma comida Feita Sem óleo Ou no azeite Ou com algo Diferente E isso A gente ganha No dia a dia Qualidade de vida Qualidade de sono Você começa A baixar o peso Então é algo cultural A gente consegue Sim com certeza Melhorar de vida Comendo bem Isso já vai Para cinco meses A gente Cliente Assido Todo dia Estamos aqui E com certeza Está fazendo Muita diferença Perda de peso Junto com A atividade física Que nós voltamos A fazer E isso vem A vida é outra E está aí Um segmento Democrático Agrada a todo mundo Tem doce E tem salgado Sem açúcar Sem glúten Sem farinha refinada É para o vegano Para o vegetariano Para o intolerante A algum alimento Ou para quem Só quer fazer Escolhas mais saudáveis Para muita gente A pandemia Serviu como Forma de preocupação Com a alimentação E com a saúde O que acabou Fomentando O mercado Que já vinha Crescendo E caindo No gosto Do Três Lagoense O da alimentação Saudável Uma pesquisa De mercado Prevê Que o crescimento Desse setor Nos próximos anos É ainda mais otimista De cerca De 30% E este segmento Já vem aquecido Desde 2017 Cresceu 33% Nos últimos Cinco anos E segue Em alta Foram números Como esses Que motivaram A Marielle A abrir A segunda unidade Do comércio Dela Desta vez Aqui em Três Lagoas E vendo Esse crescimento Todo A gente já tinha Justamente Esses dados Que você tem A gente já tinha Acompanhado Então eu tinha Realmente Essa expectativa De crescimento E abrir Uma loja nova Porque a gente Já estava vindo Desse processo Mesmo Para poder Crescer Nossas vendas E expandir E tinha que ser E aqui Três Lagoas Minhas Em dois lugares A gente consegue Comparar Realmente Essa Diferença Assim mesmo São regiões Próximas Mas as culturas Totalmente diferentes E É a mesma coisa É o mesmo estilo As pessoas Seguem O mesmo padrão A venda Para agora Para começo Mesmo Que a loja Hoje Ela tem seis meses Então é muito recente É um bebezinho Ainda Então a gente consegue Ver como tem Crescido mesmo E aqui assim Eu tenho até Superado as minhas Expectativas Porque Eu comparar Com o começo De lá Claro que já Um tempo atrás É Tá muito mais Assim Muito mais adepto Tem outros tipos De público Não só o que eu tinha No começo E a gente conversa Muito né Assim Atendendo cliente A gente vê Como as pessoas Estão realmente Preocupadas com isso Com uma qualidade De vida diferente Não só A questão de De ir lá E almoçar Não Assim Levar para casa Fazer em casa Também O carro-chefe Do empreendimento Da Marielle É voltado para clientes Como o Arthur Que a gente citou No início Dessa reportagem São pessoas comuns Que buscam Um estilo de vida Mais saudável Com comida de verdade Expectativa Nossa Assim É A mês a mês Expectativa e realidade Inclusive também Eu tenho feito assessoria Com a abertura De outras lojas Em outras cidades E a gente vê Como é a expectativa Também Nas outras regiões Não é só aqui Não é onde eu tenho conhecimento Você vai vendo Que todo lugar tem Mesmo às vezes Uma cidade maior Que já tem mais lojas E mais comércio Nesse estilo Ainda cabe mais Ou seja Tem aumentado muito Mais o consumo Porque tem aparecido Novas pessoas interessadas Ter uma alimentação saudável Já não é mais sinônimo De viver em constante dieta Nem que só atleta Ou quem é maromba faz O estilo de vida Está mais associado Ao ganho de saúde E a longevidade Obviamente que as pessoas Estão se preocupando Cada vez mais Com a sua qualidade de vida A gente está vendo aí As pessoas vivendo mais Ou seja A longevidade Mas também vivendo Com qualidade Não adianta só viver mais Mas viver na cama Nada disso Então a gente tem que se preocupar Já agora Com o nosso futuro A gente tem visto aí Cada vez mais As pessoas chegando Aos 80, 90, 100 anos E com uma saúde De dar inveja Para muita gente Mas isso logicamente Tem que ser feito O tempo todo E se alimentar bem Faz parte desse processo Meu povo Nós vamos para o intervalo agora Imagens da Eloy Chaves Em Três Lagoas Neste momento 29 graus Temperatura agradável Fica por aí Não sai não Já já Volto com muito mais Para você Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano, amiga Beijo baiano Vixe, mãe Esmalte sintético Velocor galão 3 litros e 600 82,90 Grafiado e textura Velotex 20 quilos Várias cores A partir de 76,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você E sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado com a vida Vocês já sabem O quanto eu admiro E confio Na Oral Unique Ela está comigo Não só cuidando Da minha saúde Como também Da beleza Do meu sorriso Na Oral Unique Você faz seus implantes Em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade E total segurança Implantes dentários É na Oral Unique Agende já A sua avaliação Oral Unique Por você Sempre o melhor A Guará Renault Ficou suas raízes Em três vagões Já realizamos Mais de 150 sonhos De Renault novos E seminovos Solucionamos Mais de 400 veículos Com serviços Homologados E qualificados De quem entende O seu Renault Promovemos Mais de 600 encontros E sorrisos Se é Guará Renault Pode confiar Guará é Grupo Enzo O maior grupo de concessionárias Do estado do Mato Grosso do Sul Vem pra Guará Todo dia Todimo Para sua casa Para seu bolso Ofertas e produtos Quando você quiser Porcelanato 60x60 Retificado R$ 72,90 Bacinho Sepa Zip Com caixa R$ 399,90 Serra Mármore Bosh R$ 479,90 Impermeabilizante Quartisolite Tec Plus Top R$ 59,90 Parcelem Até 10 vezes Sem juros Ou 36 vezes Fixas No cartão Todimo Compre pelo site Ou visite nossas lojas Todo dia Todimo Precisou Encontrou Comprou Estamos de volta Minha gente Com o seu TVC E aí Você já compartilhou A nossa live Ainda não Então dá essa moral Para a gente Compartilhe Manda para os amigos Comenta também Quero saber a sua opinião Em relação às matérias E os assuntos Que a gente vem abordando Durante o TVC agora Comenta lá Que ao longo do programa A gente vai lendo Facebook.com Barra Cultura TVC Ou JP News MS São duas páginas No Facebook Para você poder Acompanhar a gente Lembrando também Que estamos ao vivo Pela Cultura FM 106.5 E se você ainda Não me segue No Instagram O endereço está aqui Arroba Rudinei Veira Para a gente poder Trocar uma ideia Vamos lá para Campo Grande Agora diretamente Da Rádio CBN Conversar com o Gilel Coloca o Gilel aqui Fala Gilel Tudo bem? Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem E olha Notícia boa O governo do estado Vem investindo Logicamente E fortalecendo A patrulha rural Não é Gilel? Exatamente Dessa vez A notícia Que eu venho trazer É positiva Para inibir furtos E roubos Em propriedades rurais De Mato Grosso do Sul O governo do estado Acabou por organizar Um programa Campo Mais Seguro Policiamento Rural Que foi lançado Nessa segunda-feira Dia 14 Pelo governador Reinaldo Azambuja O objetivo do programa É justamente monitorar As propriedades rurais Campestres E combater os crimes De roubo de gado E insumos agrícolas Entre outros O evento de lançamento Foi realizado No auditório da FamaSua A Federação de Agricultura E Pecuária De Mato Grosso do Sul Onde 27 viaturas Para o patrulhamento rural Foram repassadas Aos comandos Da área da polícia militar Essas viaturas Adquiridas ao custo De 5,2 milhões De reais Foram entregues Pelo governo do estado Há duas semanas No plano de patrulhamento Da polícia militar rural Vai ser feito Em quatro áreas Há quatro áreas Que eles informaram a gente A primeira delas É Campo Grande A metropolitana De Campo Grande Que também vai compreender As áreas de Cidrolândia E Ribas do Rio Pardo O patrulhamento Da segunda área Será feito em Dourados Com os municípios De Maracajú Nova Andradina Amambai Naviraí Fátima do Sul E Ponta Porã A próxima será em Três Lagoas Com a cidade de São Gabriel do Oeste E Paranaíba Junto com Chapadão do Sul Bataguaçu E Coxim E por último Aquidauana Que também vai englobar As cidades de Corumbá Jardim e Bonito O programa Ele oferece Um sistema de prevenção criminal Com emprego de tecnologia Avançada E de fácil acesso Por meio de monitoramento GPS Onde é feita A ligação Da propriedade rural Com a polícia Para isso É necessário Que a propriedade Seja cadastrada No sistema Que dispõe De um aplicativo Específico Pelo qual os policiais Militares Vão realizar O cadastro De georreferenciamento Dessas propriedades Rurais Que proporcionará Uma agilidade No envio De viaturas Aos pontos Mais sensíveis Para o produtor rural Que é realmente Uma questão Que vem de muito tempo Nas nossas fronteiras Nas nossas estradas Os sinais Realmente agora Vão ter policiamento Muito mais efetivo Rúdi Notícia boa E logicamente A gente sabe Do quanto isso É necessário O quanto precisa-se Se fortalecer E aumentar A segurança Das propriedades rurais Que infelizmente Muitas vezes Não tem acesso fácil Por exemplo Ao policiamento E agora Logicamente Com esse investimento Isso vai melhorar E aumentar A sensação de segurança Nessas propriedades Meu querido Joliel Muito obrigado Pela sua participação Um forte abraço Viu Muito obrigado Eu agradeço A todos Que estão assistindo Nesse momento Valeu Tamo junto A Joliel Diretamente da rádio CBN em Campo Grande Participando ao vivo Junto com a gente Uma notícia boa Logicamente Para as pessoas A população Rural Meu querido Mateuzinho Pode trocar trilha Porque agora É hora da gente Falar da promoção Explosão de prêmios Meu povo Foram 12 grandes sorteios Prêmios que fizeram A diferença na vida De muita gente Centenas de prêmios Sorteados em toda Programação das emissoras Do grupo RCN Sem falar também Nas redes sociais Muitos sorteios Muitos prêmios Mas agora chegou a hora Dia 6 de maio A partir das 11 horas da manhã Ao vivo Aqui na sua TVCHD Acontece o sorteio final Da promoção Explosão de prêmios E olha que bacana Tem um carro Zero quilômetro De presente Para você É isso mesmo Um carro zero E olha Não é qualquer carrinho Não É um carrão De aproximadamente 60 mil reais Para concorrer Para concorrer Você já sabe Como que faz Sabe Vá até uma empresa Participante Parceira da promoção Faça suas compras E preencha o cupom Panorama Materiais de construção Postos BRNK Paraty Sete Farma Constru Luz Mix Ótica Especializada Vidro Bots Mega Real Pet Shop Cat Dog Sorteio final Dia 6 de maio Ao vivo Aqui na TVC Mais uma promoção Exclusiva Do grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Olha nós falamos Na sexta-feira Sobre o fim Da obrigatoriedade Do uso de máscaras E no primeiro Fim de semana Após a publicação Deste decreto O que se viu Nas ruas Da cidade Logicamente Foi esse misto De pessoas que usam Pessoas que Largaram mão Enfim Mas a nossa querida Tati Simon Foi nas ruas Para conversar Com a população E a gente acompanha Agora Na porta Da maioria Dos estabelecimentos Comerciais De Três Lagoas O aviso É proibido Entrar sem máscara O primeiro Fim de semana Sem a obrigatoriedade Da máscara Em ambientes Fechados No município Foi ainda De transição Digamos Tem morador Que entra E sai de máscara Tem cliente Que coloca Só para entrar E tem consumidor Que já tira A máscara Assim que pisa Do lado de fora Do comércio Fato é Que desde Sexta-feira O consumidor Pode entrar E sair Sem máscara Pode caminhar Ao ar livre Também sem máscara Em ambientes comerciais Como lojas Supermercado Conveniências Bares Restaurantes E até em academias Também estão isentos Da obrigatoriedade Do uso Do acessório Mas entre os moradores Usar Ou não A tal da máscara Ainda é uma questão Que divide a opinião Acho que deve continuar O uso da máscara Isso Até a gente ter mais segurança A senhora ainda se sente insegura Sim Então a senhora vai ao supermercado Vai por máscara Vou por máscara Tá? Vou usar mais um tempo ainda Me melhorou bem Porque tá difícil A máscara também Atrapalha um pouco a gente Ninguém sabe quem é quem Mas o senhor se sente seguro De sair sem máscara? Já tem Já tomei a quarta dose O bom senso nunca pode faltar O bom senso cabe Em todas as ocasiões E nisso também Então Cada um que preze Pela sua saúde Pela saúde dos seus amigos Dos seus familiares Eu pelo menos penso isso Enquanto tiver Alguns casos Eu particularmente Utilizaria a máscara O portal de notícias RCN67 Questionou os internautas Com a enquete Você acha que o uso de máscara Deve continuar Obrigatório em Três Lagoas? A maioria dos votos Era favorável Ao fim do acessório de proteção Mais de 51% Dos internautas Votaram para o fim Da obrigatoriedade Que existe desde julho De 2020 Aqui em Três Lagoas Vale destacar Que o uso da máscara Em Três Lagoas Sofreu uma flexibilização Locais como Hospitais Consultórios médicos Laboratórios Escolas E postinhos De saúde Continuam sim Exigindo o acessório De proteção facial Aos moradores Que preferem Seguir usando a máscara Também está tudo bem A nossa recomendação Para ambientes fechados É que as pessoas Ainda usem Principalmente Aquelas pessoas Que tem uma comorbidade Pessoas com diabetes Pessoas imunossuprimidas Ou pessoas Com alguma outra comorbidade Que pode Uma coronavírus Afetar essa pessoa Então assim Pode Não sinta vergonha Se você não Está preparado Para andar sem máscara Se você acha Que não é o momento Use a máscara É recomendado É saudável E vai estar te protegendo É, eu acho que Vale também O bom senso Se você também Mesmo sem obrigatoriedade Sentir seguro Não Se você achar Que não precisa Ok Mas se você achar Que precisa Use Vale o bom senso E a opinião Particular também Olha Agora eu quero Falar com você Que está em busca De tintas e revestimentos Pintou ofertas Na Casa das Cores Meu povo Então para o que você Está fazendo E presta atenção No mês de março Você encontra Tudo o que você Precisa Para a sua Construção E também Reforma E claro Pagando muito pouco Porque aqui A Casa das Cores Se preocupa com você Logicamente com a sua Saúde financeira Também Lá você vai encontrar Por exemplo Caixa de 20 kg De textura E grafiato Velotex Em várias cores E a pronta entrega A partir de 76,90 Tem também Esmalte sintético Velocor No galão De 3,600 A partir de 82,90 Meu povo Lata De 18 litros Latex Velomais Aquela que rende Até 500 metros quadrados Por demão Somente 269,90 Tem ainda Tinta para piso Velotex Lata com 18 litros A partir de 194,90 Casa das Cores Oferece pagamento Facilitado Em até 6 vezes Com orçamento Se você preferir Diretamente via WhatsApp Com os nossos vendedores E não para por aí não Porque a Casa das Cores Pensando sempre No seu conforto e bem-estar Ainda te entrega Gratuitamente Não cobra nada A entrega É grátis Casa das Cores Aqui em Três Lagos Na Avenida Capitão Linto Mancini Número 65 Agora faz o seguinte Lembra que eu falei Para você Que para Sua maior comodidade E segurança Você pode fazer O seu orçamento Por telefone Salva esse número Na sua agenda agora Vai 3521-3111 Anote Salve Manda mensagem 3521-3111 Este aqui é o telefone Que você pode fazer Orçamento E olha que bacana Você pode fazer Orçamento por telefone Você pode finalizar Sua compra Recebe em casa Tudo isso Com a maior Agilidade Do mundo Que a Casa das Cores Pode te proporcionar Casa das Cores Casa Com você E eu vou Para o intervalo Você sabe Que o intervalo Aqui é muito rápido Porque a prioridade É te deixar bem informado Não sai daí Que eu volto já já Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano Amiga Beijo baiano Vixe mãe Esmalte sintético Velocor galão 3 litros e 600 82,90 Grafiado e textura Velotex 20 quilos Várias cores A partir de 76,90 Casa das Cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Ela está de volta Um dos melhores eventos De churrasco Que marcou Três Lagoas Cerveja Império Grupo RCN De comunicação E vertente agropecuária Apresentam Churrasca G 2022 Se prepare para curtir Um evento com muito Muito fogo de chão Estamos preparando Um evento Como você nunca viu Shows regionais Mais de 10 estações De carne premium E muita diversão Dia 16 de abril Na instância Papilom A Guará Renault Ficou suas raízes Em três lagoas Já realizamos Mais de 150 sonhos De Renault novos E seminovos Solucionamos Mais de 400 veículos Com serviços Homologados E qualificados De quem entende O seu Renault Promovemos Mais de 600 Encontros E sorridos Se é Guará Renault Pode confiar Guará é Grupo Enzo O maior grupo De concessionárias Do estado do Mato Grosso do Sul Vem pra Guará Quinzena do consumidor Na Giga Dia 15 de março É o dia do consumidor E para comemorar A Giga preparou Várias ofertas Tem caixa térmica 34 litros Popstar Apenas 69,99 Sexto fechado 60 litros Com tampa Só 39,99 Escorredor de louça Apenas 29,99 E mais A Giga ainda Parcela suas compras Em até 12 vezes Sem nada de juros Nos cartões É isso mesmo 12 vezes Sem juros Liga A gigante do celular Todo dia Todimo Para sua casa Para seu bolso Ofertas e produtos Quando você quiser Porcelanato 61 Por 1 e 20 Esmaltado polido E retificado 119,90 Torneira do Col Lógica Lavatório 179,90 Porta MGM Laminada 649,90 Caixa d'água Forte leve 1000 litros 399,90 Parcelem até 10 vezes Sem juros Ou 36 vezes Fixas No cartão Todimo Compre pelo site Ou visite Nossas lojas Todo dia Todimo Precisou Encontrou Comprou Estamos de volta Minha gente Com o seu TVC Agora E aí Já mandou mensagem Na nossa página Do Facebook Ainda não Está esperando o que Manda para a gente lá Facebook.com Barra Cultura TVC JP News MS São duas páginas Para você poder interagir E logicamente Mandar sua mensagem Também Eu quero a sua opinião Beleza E não esquece de compartilhar Que ajuda pra caramba No seu compartilhamento A divulgar as notícias Aqui de Três Lagoas Também de região Tanto que agora Nós vamos lá Para Paranaíba Onde o uso de máscaras Dentro de estabelecimentos comerciais Será feita a critério Do comerciante O uso em locais públicos Passou a ser facultativo Olá Bom dia Rude Bom dia A você também Que acompanha o TVC Agora E Paranaíba Deixará a critério Dos comerciantes Da cidade Exigir ou não Equipamento De segurança individual Após decisão Do governo do estado De desobrigar O uso das máscaras Municipal Regulamentando a decisão Conforme destacou Ao grupo RCN De comunicação A secretária de saúde Franciane Mariano Forni Também Geraldo Resente Ao grupo RCN De comunicação Ele que é secretário De estado de saúde Destacou que a decisão É facultado aos municípios De acordo com a sua Situação epidemiológica E vale relembrar Conforme o decreto 15.893 O uso de máscaras De proteção individual Passa a ser facultativo A cada cidadão A decisão Levou em conta O cenário epidemiológico Atual do estado O esquema vacinal Completo da população Apta vacinável De 80,35% Além também Da redução Da média móvel De casos E óbitos Nas últimas Três semanas O decreto Determina Que o uso De máscara De proteção individual É facultativo Em qualquer ambiente De circulação Pública Aberto ou fechado No território Sumatogrossense Especialmente Nos órgãos Instituições E entidades públicas Estabelecimentos privados Acessíveis ao público Meio de transporte Coletivo Intermunicipal E também Interestadual Porém Mesmo com a medida Os municípios Têm autonomia Para estabelecer Ações mais restritivas Quanto ao uso De máscara De proteção individual Em seus territórios Bom Depois que foi decretado Então pelo governo Do estado Os municípios Tiveram essa autonomia Alguns esperaram Um pouco mais Outros Fizeram adesão Logo de início E alguns ainda Não fizeram adesão Não flexibilizaram O uso de máscaras Logicamente que cada cenário É o único E isso também tem que ser Levado em consideração Para tomar essa decisão Não pode ser assim Tomado de forma impensada Gente Vocês já perceberam Que tiveram mudanças Na nossa programação A TVCHD Está sempre pensando Em você Amigo Telespectador Telespectadora Então Já temos Bastante novidades Olha só para você Então fazer aí Para você se recordar Desde a semana passada Às 8 horas da manhã Tem início O RCN Notícias Aliás logo depois Do RCN Notícias Começa o programa CBN Campo Grande Com Dani Escher Diretamente da rádio CBN Na capital do Estado Os programas Pulseira de Prata E a Casa é Sua Estarão agora No horário nobre Da sua TV O jornalismo policial E o entretenimento Agora coladinhos Aqui com o TVC Então presta atenção Às 11 horas TVC agora Meio dia e 30 Pulseira de Prata Com Israel Espíndola E uma hora da tarde A Casa é Sua Com a Tati Simon TVCHD A única TV Do Mato Grosso do Sul Com 7 horas diárias De conteúdo local Se liga na TVC Meu povo E agora vamos ver Como que fica A previsão do tempo Afinal de contas Neste final de semana A gente viu Que o tempo Deu uma virada A temperatura caiu Mas será que amanhã Terça-feira Continuará dessa forma? Vamos acompanhar Nesta segunda-feira A previsão é de sol E aumento de nuvens Pela manhã Com pancadas de chuvas Isoladas na parte Da tarde e à noite As temperaturas Estarão em queda Devido a passagem Da frente fria Ocorrência de chuva E aumento de nebulosidade As instabilidades Também são associadas Ao transporte de umidade Em baixos níveis E o deslocamento De cavados Que são áreas alongadas De baixa pressão atmosférica Em Três Lagoas A temperatura mínima Será de 22 graus E a máxima De 31 graus Em Paranaíba A mínima É de 22 graus E a máxima De 36 graus Em Aparecida do Tabuado A mínima É de 22 graus E a máxima De 34 graus Em Inocência A mínima É de 22 graus E a máxima De 33 graus Em Água Clara A mínima É de 23 graus E a máxima De 35 graus Eu diretor Eu sei que você gostou Da programação nova Mas daqui a pouco A gente fala mais Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Comigo Porque eu quero falar Com você Que assim como eu Está sempre conectado Olha só que legal Gente Agora eu quero falar Com você Que quer fazer A sua casa Brilhar Mas não é um brilho Qualquer não Você sabe disso É o brilho Do sol da Claro É aquele brilho Que te dá mais autonomia Pra você jogar Pra você estudar Até mesmo acompanhar Os seus programas Favoritos Sem nenhuma Preocupação Aí no streaming Sabe do que eu estou falando Faça a sua casa Brilhar Com a internet Claro Fibra E confie Na maior estabilidade Do Brasil Comprovada Pela Speedtest Aproveite A melhor Internet do Brasil Com a Claro Meu povo É claro que você Vai poder aproveitar Ligue agora mesmo Tá bom 0800 720 1234 Faça já mesmo A sua casa brilhar Com 500 mega Por apenas R$ 49,90 por mês No combo Com telefone fixo Incluso Olha que demais É imperdível Meu agente Faz o seguinte Eu vou repetir Com calma Pra você não esquecer E anotar agora mesmo 0800 720 1234 Dessa forma Você poderá aproveitar Então 500 mega Por apenas R$ 49,90 por mês Olha que bom Não perca Essa grande oferta E não fique Sem internet Mas de jeito nenhum Continue conectado Vem pra Claro Agora mesmo Com a Claro A casa brilha Consulte condições De aquisição E agora Meu povo Vamos pra onde Diretor? Ah tá Tudo bem Qual que é a rua? Aí Beleza Capitão Linto Mancini 29 graus Neste momento Voltamos já já Com muito mais pra você Não saia daí Que lindo Que cor é essa? É Beijo Baiana Amiga Beijo Baiana Vixe mãe Esmalte sintético Velocor galão 3 litros e 600 82,90 Grafiado e textura Velotex 20 quilos Várias cores A partir de 76,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Vocês já sabem O quanto eu admiro E confio na Oral Unic Ela está comigo Não só cuidando Da minha saúde Como também Da beleza Do meu sorriso Na Oral Unic Você faz seus implantes Em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade Total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já A sua avaliação Oral Unic Por você Sempre o melhor Todo dia Todimo Para sua casa Para seu bolso Ofertas e produtos Quando você quiser Porcelanato 60x60 Retificado 72,90 Bacin Cepa Zip Com caixa 399,90 Serra Mármore Bosch 479,90 Impermeabilizante Quartzolite Tec Plus Top 59,90 Parcelem até 10 vezes Sem juros Ou 36 vezes fixas No cartão Todimo Compre pelo site Ou visite nossas lojas Todo dia Todimo Precisou Encontrou Comprou Olha, vamos falar de novo Aqui pra você Pra reforçar Essa dica Viu Porque Presta atenção Pintou Muitas ofertas No mês de março Aqui ó Na Casa das Cores Gente No mês de março Você poderá aproveitar Inúmeras ofertas Você vai encontrar Tudo que você precisa Pra sua construção Ou reforma E claro Pagando muito pouco Tem caixa de 20kg De textura E grafiato Velotex Em várias cores A pronta entrega A partir de 76,90 Tem também Esmalte sintético Velocor No galão De 3,600 A partir de 82,90 Lata de 18 litros Latex Velomais Que rende até 500 metros quadrados Por demão Apenas 269,90 E também Tinta para piso Velotex Lata com 18 litros A partir de 194,90 A Casa das Cores Oferece pagamento Em até 6 vezes E você pode ainda Fazer o seu orçamento Diretamente pelo WhatsApp Com os nossos vendedores E a entrega É de graça A Casa das Cores Aqui em Três Lagoas Está na Avenida Capitão Linto Mancini Número 65 Telefone Para você Poder entrar em contato 3521 31 11 3521 31 11 Anote Salve na sua agenda Faça o seu orçamento Receba em casa Sem pagar Nem Não pagaram aí A entrega É gratuita É por conta Da Casa das Cores Então ligue agora 3521 31 11 Ou mande mensagem De texto Via WhatsApp E faça o seu orçamento Casa das Cores Casa Com você Agora deixa eu convidar Minha querida Mari Verdam Para vir para cá Com a gente no estúdio Porque Ela fez uma matéria Na semana passada Que eu achei Muito bacana Marizinha Como que você está? Oi Rude Bom dia Tudo bem? Segundo Graças a Deus Semana começando Mais uma semana Está o áudio dela ok? Está ok Está ok Bom Mari Eu achei muito legal A matéria que você fez Na semana passada Num clube de tiros Sim Rude Foi muito bacana Foi uma experiência Que eu nunca É uma experiência Que eu nunca tive E serviu aí De exemplo E também Para incentivar Todas as mulheres Em relação A defesa pessoal Eu e Tati E nosso diretor Também Matheus Estivemos por lá E na matéria fala Que de todas as pessoas Que frequentam o clube Se não me engano 20% São mulheres Ainda é um número baixo Se for ver bem Sim É um número baixo Porque ainda tem Toda aquela coisa Tipo assim Mulher armada Sinônimo de violência Essas coisas Então a matéria Que vai ao ar É exatamente Para mostrar Nós tivemos contato Com duas mulheres Maravilhosas Que contam um pouco Desse porte de arma Bom vamos lá Então vamos ver a matéria Que ficou muito legal Elayne Pereira Cavassani 51 anos Farmacêutica bioquímica Casada E mãe de uma adolescente Carolina Locatelli 34 anos Farmacêutica Casada E mãe de uma menina E o que elas tem em comum Além da mesma profissão São mulheres Armadas E treinadas O uso da arma de fogo Como ferramenta Para defesa pessoal Surgiu na vida Das duas amigas Após o interesse De seus maridos Foram eles Os responsáveis Por apresentarem a elas Este universo Esse interesse Veio através Do meu esposo Que sempre gostou De arma E ele começou A frequentar O clube A tirar o caca Até mesmo E com isso Ele veio Chamando Para a gente Estar conhecendo E com isso Pegou amor mesmo E com isso Acabou Aumentando mais O interesse A vontade De estar fazendo O curso De estar Tirando até mesmo O caca Que é essa certidão De regularidade Para estar exercendo Essas atividades Pelo meu esposo Que ele começou A frequentar Gosta muito De arma de fogo Sempre gostou muito E aí convidava Sempre para vir aqui E a gente sempre vindo Então foi nascendo Aquele amor Aquele interesse O primeiro tiro O segundo Do tiro esportivo A paixão Pelos treinos Até a emissão Do CAC O CAC É o requerimento De concessão Do certificado De registro Para colecionador Tiro desportivo E caça Esse documento É solicitado No exército brasileiro E tem validade De 10 anos A polícia federal É responsável Pela autorização De aquisição Registro E porte De arma de fogo Ter CAC Gera algumas dúvidas Quanto ao transporte Da própria arma E o presidente Do clube de tiro CTC 67 De Três Lagoas Explica com detalhes A questão do transporte É a seguinte Quem tem o CR E é o CAC Que é o colecionador O atirador E o caçador Ela pode transportar Essa arma Em deslocamento Da sua residência Para o clube A arma Uma arma De porte A pronto uso Para defender Sua segurança E a segurança Do acervo Também Tem atiradores Que vem com uma quantidade Relativa de armas Entendeu Então essa arma É destinada Para a proteção Do seu acervo Já aquela arma Que é registrada Pelo SINARME Lá pela polícia federal Essa arma É destinada A Segurança De sua residência Entendeu Porém A polícia federal Libera Essa guia De transporte Uma vez por mês Para a pessoa Estar vindo ao clube Treinar Fazer o treinamento É uma vez por mês E aí sim Pela polícia federal Essa arma Ela deve estar Desmuniciada E separada Da munição Ela tem que estar Na maletinha De transporte Separada Da munição De acordo De acordo com a polícia federal Entre janeiro de 2021 E fevereiro deste ano 327 pedidos Tramitaram na PF De Três Lagoas Foram 295 pedidos De registro De arma de fogo Sendo que 21 Foram requeridos Por mulheres E outros 32 pedidos De porte de arma de fogo Cinco deles Foram solicitados Por moradoras As armas São equalizadores De força E que com muito treino É possível ter a capacidade De defender a si mesmo E a sua família Essa é a principal Justificativa Das 40 mulheres Que frequentam Esse clube de tiro Aqui em Três Lagoas Por exemplo Meu marido viaja muito A trabalho Fica só eu e minha filha Em casa Né? Então assim Se por um acaso Já como aconteceu De eu ter que chamar A polícia à noite A polícia subir o muro Da minha casa Pra ver o que estava Acontecendo ali dentro Porque eu não tinha como Abrir a porta da minha casa Então em um momento Como esse Eu vou estar segura Porque se alguém Mexer na porta Abrir a porta Eu vou estar com uma Eu não vou dizer pra você Que eu vou atirar Mas eu vou estar com a arma na mão Porque você Tá aqui praticando tiro Esse esporte Esse esporte Se autodefendendo Na sua casa Não quer dizer que você está Aí na rua Armado Atirando em todo mundo Né? Você está com a arma Na sua casa Pra se defender Se alguém invadir Pra te prejudicar Na sua casa Eu não estou na rua Aí fazendo alguma coisa Não Eu estou dentro Da minha casa É uma forma De empoderamento Né? De autoconhecimento Autoconfiança Até mesmo De conceder Novas habilidades Né? Foi uma É um dos intuitos Né? Que a procura Se precisar A gente tem como Se defender A Elaine e a Carol Frequentam Há um ano O mesmo clube de tiros Elas representam Cerca de 20% Do total De filiados Do clube Todas elas Em busca De um mesmo objetivo A defesa pessoal É... A frequência A gente tem observado Que aumentou Consideravelmente Né? O número de mulheres Que praticam O tiro esportivo Aqui no clube É 20% Em relação A quantidade De associados Né? Então A gente percebe Que tem crescido Bastante O número de mulheres No clube de tiro Né? Para participar E não só Para participar Mas em busca De treinamento De competição É... Então E essa procura Das mulheres Aqui no tiro esportivo Não é só Pelo esporte E também Pela defesa pessoal Né? Onde ela pode Estar treinando Estar praticando É... Para... Caso precise Né? No caso de necessidade Né? Ela se defender Apesar do aumento De mulheres Buscando por métodos De defesa pessoal Mulher armada Ainda é um assunto Repleto de mitos Isso é um preconceito Né? Digamos assim Porque hoje em dia Assim, é um mito Você não compra Uma arma de fogo De qualquer forma Né? Você não pode Tanto acidentes criminais Tem todo um processo Para isso Né? E você? Está achando Que eu fui cobrir Essa reportagem E não experimentei A adrenalina Que é disparar Com uma arma De fogo? Uma arma Na mão É de fato Sinônimo De empoderamento Força E coragem E você Mulher Curtiu? Ficou curiosa Para saber Como é lidar Com armas? Se liga no convite Do presidente Do clube de tiros Reginaldo Fernandes E deixar em aberto O convite Para todas as mulheres Que quiserem Conhecer Participar Desse esporte O convite Fica em aberto Bom dia para mim Diretor Porque é o seguinte Promoção Explosão De prêmios Gente Foram 12 Grandes Sorteios Prêmios Que fizeram a diferença Na vida De muita gente E agora Dia 6 de maio Acontece Então O grande sorteio Final Um carro zero quilômetro No valor aproximado De 60 mil reais Para concorrer Você já sabe Precisa comprar Nas empresas parceiras Exigir o seu cupom Preencher E ficar na torcida Multisoldas Mendes Produtos Automotivos Brasil MediCard Estoque Materiais De Construção CRC Vete Varejão das Baterias Contrato e Vistoria Depósito de Gás Avenida Sorteio final 6 de maio Ao vivo Pela TVCHD Mais uma promoção Exclusiva Do grupo RCN Juntos a gente Faz a diferença E eu vou encerrando A minha participação No TVC de hoje Porque no próximo bloco Dentro do TVC Agora Tem o RCN Esportes Com Israel Espíndola Tchau, tchau meu povo Muito obrigado Deus abençoe Qualidade de vida Também passa pelo seu bem estar E para estar bem O seu sorriso deve estar em dia Para voltar a sorrir A Hora Unic Cuida de você Do começo ao fim Oferecendo todos os tratamentos No mesmo lugar Desde uma limpeza Até implantes Com a máxima qualidade E segurança A Hora Unic Conta com um time De especialistas Pronto para te atender De uma maneira Diferente Humanizada Equipamentos modernos Como raio-x Panorâmico digital E até centro cirúrgico Especializado Por isso que eu escolhi A Hora Unic Para cuidar do meu sorriso E nós queremos cuidar De você também Hora Unic Implantes Você pode E merece melhor Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de Oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe Altamente qualificada Para atender Você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado Com a vida Seja bem-vinda Inovatec Transformamos A sua bicicleta comum Em uma bike elétrica Acompanhe só Aqui está A variedade De acessórios Para a sua bicicleta E aqui A moda do ciclista A moda que veste você Nossa variedade De roupas E para os baixinhos Nós temos Uma variedade De bicicletas Aqui na Inovatec Você transforma Essa linda bicicleta comum Em uma bike elétrica Vem para a Inovatec Muito boa tarde Senhoras e senhores Dentro do TVC Agora começa o seu programa Esportivo É Rapaz Final de semana O bicho pegou Aqui em Três Lagoas No campeonato carioca No campeonato paulista Que já está na fase decisiva E é claro Ó O Três Lagoas Esporte Clube Esteve lá em Mirassol Fez bonito Teve terrão Mas a gente vai diluir Toda essa informação aí Durante a semana Combinado? RCN Esportes Está no ar Nova casa Novo horário Mas o importante É que você Fica aí Por dentro Do mundo esportivo Israel Espíndola Está aqui É o meu Instagram Fica à vontade Para interagir Comigo Bora Bora dar start Neste programa Vamos falar que o Palmeiras É o dono Da melhor campanha No paulista E ontem Bateu o Santos Carol Beguelini Conta pra gente O Palmeiras Levou a melhor No clássico Contra o Santos Ao vencer Em 1 a 0 No Allianz Parque Na 11ª e penúltima rodada Da fase classificatória Do Campeonato Paulista O jogo foi definido Nos acréscimos Do primeiro tempo Com o pênalti Convertido Pelo meia Rafael Veiga O lance Que originou O pênalti Uma falta Do zagueiro Emiliano Velasquez Causou a expulsão Do defensor E o Santos Atuou Com o jogador A menos Durante todo O segundo tempo Com o triunfo Desta noite O Alve Verde Já classificado As quartas De final Do Paulistão Deslanchou Ainda mais Na liderança Do grupo C Com 26 pontos 9 a frente Do Mirassol Já o Peixe Comandado Por Fabián Bustos Dependerá Da última rodada Para tentar A classificação O Peixe 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 Líder Santo André Em primeiro Da chave Está o Bragantino Com 19 pontos É rapaz E o Palmeiras É o único time É o time Com mais vitórias No campeonato Paulista E sofreu apenas Um gol no campeonato É rapaz A campanha Do Verdão Está ó Excepcional E é claro Que aqui Você confere Também A coletiva De imprensa Onde meu amigo Abel Ferreira Falou aí Do seu time Para essa reta final Do Paulistão Nós Nós Temos que perceber Que o Palmeiras Vem num processo Crescendo Quando nós Chegamos ao Palmeiras Era esta a nossa equipa O nosso elenco A maioria está aqui Não houve grandes alterações Da equipa Portanto Os nossos jogadores São os mesmos Houve aqui muito trabalho Coletivo De toda a gente São tal como eu Os jogadores Cresceram dentro Do Palmeiras Não temos Experiência De ganhar fora Não somos uma equipa Somos uma equipa Que procura Evoluir a cada dia Agora É consequência Do nosso trabalho Já vos disse E que fique bem claro Há equipas Que têm muito mais Responsabilidade Do que ganhar O Paulista Do que o Palmeiras Porque nós Entramos nesta época Com uma prioridade Muito clara Que era o Mundial E a Recopa E este Paulista Vem como consequência E mais uma vez Somos a única equipa Que anda a jogar De dois em dois dias E três em três dias E com a gasolina Batendo Oito E vinte e quatro Aqui Em Três Lagoas Se liga Nesse recado Que o meu amigo André Tem pra você Indo em Nova Tech Transformamos A sua bicicleta comum Em uma bike elétrica Acompanhe só Aqui está A variedade De acessórios Para a sua bicicleta E aqui é a moda Do ciclista A moda que veste você Nossa variedade De roupas E para os baixinhos Nós temos uma variedade De bicicletas Aqui na Nova Tech Você transforma Essa linda bicicleta comum Em uma bike elétrica Vem pra Nova Tech É rapaz E o São Paulo Goleou O Mirassol Só pra você ter uma ideia O Mirassol É o melhor time Que vem fazendo Essa campanha Dos times Do interior Carol Conta pra gente Carol O domingo Foi feliz Para a torcida Do Tricolor Paulista Que viu o time Golear o Mirassol Fora de casa Por 3 a 0 Rodada da fase Classificatória Do Campeonato Paulista Os gols Foram marcados Por Reinaldo De Pênalti Rigoni E Toró Com a vitória O São Paulo Lidera o Grupo B Com 20 pontos E não pode mais ser alcançado Pelos demais times Da chave Agora O clube Vira a chave Para a Copa do Brasil Onde encara Para o Manaus Na quarta-feira No Morubi Às 21h30 Apesar da derrota O Mirassol É vice-líder Do Grupo B Com 17 pontos Atrás apenas Do Palmeiras O diretor O diretor O senhor Que é um cara Que acompanha O São Paulo Futebol Clube É impressão Minha Ou Quando joga Fora de casa Com times De menos expressão Menos expressão Com exceção do Mirassol Vira um gigante E dentro De casa Com os rivais Ele meio que Se acovarda O São Paulo Não consegue Apresentar Um futebol Que convença Vence uma partida Perde outra Vence uma partida Empata outra O Rogério Ainda não conseguiu Acertar Elenco Tem Jogadores bons Tem Mas não consegue Ainda acertar O time Para fazer Um bom desempenho Apesar que Ele é líder Da sua chave Ele e o Palmeiras Estão liderando As duas chaves Aguardamos Aí Próximas As cenas Dos capítulos Desse campeonato Paulista Que está pegando fogo E diretor O senhor perdeu O senhor perdeu Ontem Em Três Lagoas Escreveu Um capítulo Inédito Para a história Dos esportes De águas Abertas Do Mato Grosso Do Sul Cem atletas Estiveram aqui Em Três Lagoas Foi sensacional Foi sensacional Aí A primeira Travessia Do Rio Sucuriú Que você confere Agora O domingo Amanheceu propício Para nadar Nas águas Do Rio Sucuriú E foi ele O Rio Sucuriú Palco Do maior Evento De natação De natação De águas Abertas De Mato Grosso Do Sul A travessia Do Rio Sucuriú O nome Da competição Mostrava o tamanho Do desafio Cem atletas Homens Mulheres Crianças E adolescentes De diversas regiões Do estado E do país Vieram para a cidade Das águas Competir Atletas Que se desafiaram Em dois percursos Mil metros E a galera Mais casca grossa Que se lançaram Nos três quilômetros A largada Foi dada Às oito e trinta Em ponto Primeiro Foram os competidores Dos três quilômetros Minutos depois O pessoal Dos mil metros E neste cenário Paradisico Dá até vontade De se jogar Nas águas Do Rio Sucuriú E por falar Em água A temperatura média Do rio Na hora Da competição Estava em Vinte e três graus O evento esportivo Colocou Três lagoas No calendário Das provas De natação De águas Abertas Quem participou Aprovou O que você achou Da prova? Legal Foi legal? Teve medo? Não Nenhum minuto? Show de bola Vai voltar mais Três vezes? Foi ótima A prova Foi excelente Excelente para o estado Está todo mundo Participando aí Tem pessoal de São Paulo Pessoal da capital A Redondesa Toda prova excelente Excelente organização Está de parabéns Cara, muito boa Gostei bastante Parabéns pela organização Excelente O técnico André Esquivel De Campo Grande Especialista em competições De natação De águas abertas Ficou impressionado Com a riqueza Do rio Sucuriú E principalmente Com a estrutura Do evento Subiu totalmente As nossas expectativas A gente participa De provas Nesse Brasilzão inteiro Então vocês estão De parabéns Pela organização Uma prova De primeiro nível Muito boa Desde a entrega Do kit Até aqui A largada Uma estrutura excelente E que vida longa Essa prova Dentro do nosso estado Pertinho Temos que estimular Nossa modalidade De natação De águas abertas Parabéns Foi muito legal A prova E demais Espero que Três Lagoas Tenha novamente Provas De natação De águas abertas Que possamos Utilizar Essa riqueza Que é o rio Sucuriú Para outras modalidades De esportes aquáticos Afinal de contas Está aí Para a gente Poder usufruir Diretor 12 grandes sorteios Prêmios Que fizeram a diferença Na vida De muita gente Centenas de prêmios Sorteados Nas redes sociais E ao longo De toda a nossa Programação E das emissoras Do grupo RCN Mas agora Chegou a hora Dia 6 de maio A partir das 11 horas Da manhã Na TVCHD Acontece o sorteio final Da promoção Explosão de prêmios E tem um carro Zerinho Zerinho De presente Para você Isso mesmo Um carro De aproximadamente 60 mil reais Para concorrer É simples Compre nas empresas Participantes Preencha o seu cupom E ó Boa sorte Não sabe Das empresas Ô Eu vou falar Calma Panorama Materiais De construção Postos BRNK Paraty Sete Farma Constru Luz Mix Ótica Especializada Vidro Box Mega Real Pet Shop Cat Dog Multisodas Mendes Produtos Automotivos Brasil MediCard Estoque Materiais De Construção CRCVET Varejão Das Baterias Contrato Vistoria Depósito De Gás Avenida Sorteio final Dia 6 de maio Ao vivo Aqui na TVC E ó Fique esperto Que amanhã No RCN Esportes Nós iremos Sortear um mixer Só que esse mixer Basta mandar sua mensagem No nosso WhatsApp Coloca aí diretor WhatsApp aí Da promoção Para a pessoa Mandar a mensagem Que nós iremos sortear Este mixer Amanhã Boa diretor 992-34-45-39 É o sorteio amanhã De um mixer Que é A parte aí Que faz parte Inclusive Dessa promoção Dado o recado Tá na hora Vou me trocar Porque daqui a pouco Tem pulseira de prata Tchau Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado Com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Oral Únique Por você Sempre o melhor Casa das cores Casa com você Todimo A gente nasceu Para construir Claro Vem pra Claro Agora mesmo Com a Claro A casa brilha E Nova Tech Transformando Sua bicicleta Em uma bike elétrica Guará Renault Se é Guará Renault Pode confiar ETC Agora Acho que Azul Isso é Guará Renault Fui ... Obrigado.